Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol pra Deus ninguém fole Que a galera do Pantera não é mole Olá torcedor botafoguense, seja bem-vindo em mais uma edição do Botafogo News E hoje uma edição muito mais do que especial Pode comemorar, o Botafogo é campeão brasileiro da Série D Depois de 14 jogos e quase 4 meses de competição O Tricolor fecha 2015 com acesso para a Série C E com o título do Campeonato Brasileiro deste ano Você vai ver na edição de hoje do Botafogo News Imagens exclusivas de todo este jogo do Botafogo Desde a chegada lá na cidade de Teresina Até o retorno aqui em Ribeirão Preto O Botafogo trazendo aí o troféu de Campeão Brasileiro 2015 Então pessoal, vamos ver os destaques do Botafogo News desta semana Pode comemorar, torcedor O Botafogo é campeão brasileiro da Série D Márcio Lombardi é o novo presidente do Conselho Deliberativo Veja imagens exclusivas dos bastidores do jogo em Teresina Foi suado até os 50 minutos do segundo tempo Mas o Botafogo voltou do Piauí com o título de campeão brasileiro Na chegada no Santa Cruz, mais de mil torcedores aguardavam a volta dos guerreiros Bom, para começar então o programa de hoje Vamos falar das categorias de base No último sábado aconteceram aí as duas semifinais do Campeonato Paulista Sub-17 Os dois jogos que faltavam, os jogos de volta da semifinal do Campeonato Paulista Sub-17 Botafogo perdeu para o São Paulo por 1 a 0 Somada a derrota que já tinha acontecido aqui em Ribeirão Preto por 4 a 0 A equipe foi eliminada do Campeonato Paulista Sub-17 Mas na sua semifinal Na outra semifinal, o Santos foi até São Paulo Lá na Fazendinha e ganhou do Corinthians por 2 a 1 Você vê aí na sua tela E eliminou a equipe do Corinthians A grande final do Campeonato Paulista Sub-17 deste ano Então será jogada entre São Paulo e Santos Só lembrando pessoal, não é que o Botafogo foi eliminado A gente deve ficar triste não Pelo contrário, temos que parabenizar todos os meninos das categorias de base do Botafogo Sub-15 também fez um bom trabalho E a equipe Sub-17 ao técnico Gladstone Stewart Só lembrando, o Botafogo chegou na semifinal Junto com Corinthians, Santos e São Paulo Para você ter uma ideia, o Palmeiras, que é o outro grande do estado Não estava presente na semifinal Lembrando também que o Botafogo chegou na semifinal Duas vezes nos últimos três anos Chegou na semifinal em 2013 Foi eliminado pelo Corinthians O ano passado chegou nas oitavas de final E agora novamente chega a semifinal do Campeonato Paulista Sub-17 Todo o pessoal está de parabéns Levando as categorias de base do Botafogo Até as finais do Campeonato Paulista novamente E na última quinta-feira aconteceu aqui na sala do Conselho No Estádio Santa Cruz A aclamação da nova mesa diretora Do Conselho Deliberativo do Botafogo Que vai comandar aí os rumos do Conselho pelos próximos dois anos Marcio Lombardi é o presidente e Alfredo do Carmo vice-presidente Única chapa inscrita para participar da eleição O grupo que compõe a Unidos pelo Botafogo Foi aclamado para comandar o Conselho Deliberativo e Fiscal do Tricolor Pelo Bienio 2015-2017 O novo presidente do Conselho é Marcio Lombardi E seu vice é Alfredo Cristóvão do Carmo Guilherme A nova mesa do Conselho Deliberativo Assumiu posse logo após a reunião extraordinária Realizada na última quinta-feira no Estádio Santa Cruz O encontro que culminou com a posse da nova mesa do Conselho Contou com a presença de cerca de 70 conselheiros O novo presidente do Conselho apresentou algumas de suas propostas para a sua gestão E um dos principais objetivos é realizar a reforma do Estatuto do Clube Falar a verdade, o sentimento é muito emocionante Primeiro porque como o próprio Augusto disse Nós viemos da Vila Tibério Como ele falou, brincando os pés vermelhos Então eu trabalho no Conselho já desde a época do Adalberto Grifo E eu venho galgando para conseguir chegar neste cargo Então a emoção é muito grande Com certeza vamos procurar fazer um trabalho unidos a mesa toda Eu, Alfredo e os demais componentes da mesa E eu tenho certeza que nós vamos conseguir Unir os grupos do Botafogo Trabalhar com muita paz, harmonia Pensando no objetivo principal Que é o sucesso do Botafogo Então nós queremos poder conversar com o presidente da diretoria, o Gerson Parabenizar nos momentos que ele merecer Parabéns E poder entrar na sala dele, conversar Criticar nos momentos que nós acharmos que são feitos coisas erradas Então eu entendo que isso é possível Nós vamos tentar conversar muito, muito, muito exaustivamente Para tentar manter essa união dentro do Botafogo Esse é o nosso objetivo principal A forma do estatuto vai acontecer agora Nós resolvemos colocar um coordenador para isso Então o Alfredo vai assumir a coordenação Já assumiu E ele nomeou seis pessoas Seis conselheiros E eu acho que vai ficar uma comissão mais restrita Todos os conselheiros vão poder mandar ideias, sugestões, críticas ao estatuto Desde que mandem Via e-mail para que eles discutam E depois nós possamos trazer ao plenário É um assunto, um dos principais Que nós temos hoje no Botafogo É uma dívida alta A condição que foi imposta pelo banco Também é uma condição que tem data limite Como você disse Nós já estamos marcando uma reunião Com o Dmitry, com o Augusto Que estão mais por dentro disso Para que o Rogério, o Dr. Mauade, o Gustavo Passem isso para nós E nós vamos trabalhar Bastante, bastante, bastante Para conseguir resolver esse problema Foco total na final do Campeonato Brasileiro da Série D Lá na cidade de Terezina Botafogo empatou com o River em 0x0 E trouxe o Caneco para Ribeirão Preto Já que havia vencido a partida de ida Aqui no Santa Cruz Por 3x2 E para começar a contar Toda essa história Tudo o que aconteceu lá no Piauí A gente primeiro vai ver Os bastidores Desde a chegada do Botafogo Na quinta-feira Lá na cidade de Terezina Até momentos Antes do jogo No Estádio Albertão Delegação Tricolor Já está na capital do Piauí Terezina Onde neste sábado Às 7h30 da noite Horário de Brasília Às 6h30 da noite Horário local Decide o Campeonato Brasileiro da Série D Onde neste sábado O Tricolor realizou Na tarde desta sexta-feira Aqui no Estádio Albertão O seu último treinamento Antes da final do Campeonato Brasileiro da Série D Marcado para amanhã Sábado Às 19h30 Horário de Brasília 6h30 da tarde Horário aqui de Terezina Capital do Piauí Eu acho que Temos 90 minutos aqui Todos os jogos foram decididos Em duas partidas E sempre na segunda partida Que saiu quem é o vitorio E agora a gente se reencontra Novamente Em uma decisão Cada um de um lado E como técnico Então Espero que eu possa ter A felicidade de sair daqui Vencedor Já ganhou o título de cidadão Já está bom Já para ele Vamos lá 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 A comissão técnica toda, vem o Sidre, o João Celinha, o Dr. Walton. A comissão técnica. 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 É, torcedor botafoguense, mas antes de soltar o grito de campeão, tivemos que sofrer bastante. A partida lá no Albertão, o 0x0 que o Botafogo segurou, foi até os 50 minutos do segundo tempo. Para piorar a situação e dar um pouco mais de emoção, o volante César Gaúcho foi expulso aos 9 minutos do segundo tempo. Só cabia ao Botafogo segurar o 0x0. E foi isso que aconteceu. A gente vê agora nos melhores momentos. A decisão em Teresina começa a grande final da Série D. O Botafogo jogando de preto, jogando com o seu belíssimo uniforme alternativo. E jogando com a vantagem do empate diante do River, que conta com mais de 40 mil torcedores no Albertão. Tem ninguém na barreira não, hein? Vai levantar. Júnior Xuxa, pé direito, jogou lá dentro. Olha o destino, passou à esquerda. É escanteio, hein? Cobrança autorizada, ótima chance para o River. Tote, pé direito, agora subiu muito. Vai caprichar para o cruzamento de novo, fechado, passou! Rafael Araújo na pequena área, tirou! Autoriza o árbitro, saída do River. Começa o segundo tempo da decisão. Girou bonito o Fabinho, olha o chute de fora e o Neneca pegando. Bala veio tranquila para o goleiro do Pantera. Júnior Xuxa, de novo vem para cima. Tentou o drible, passou, falta nele! E já tem! César Gaúcho vai para a rua! Já tinha cartão amarelo, está expulso o capitão do Botafogo! O Marcelo Veiga, que já estava com a substituição encatilhada. Vai à loucura! Segundo amarelo para o César Gaúcho. Estamos vendo de novo. Voltou para o Thiago Dias, que desespero, cruzamento fechado. Olha o desvio, passa à esquerda! O Fabinho estava lá! O Condor também subiu, essa bola passou pertinho do gol. Vamos ver o Júnior Xuxa, levantou para a área. Olha o domínio, pintou! Neneca! Velocidade ganhou do fundo, passou, levantou. Neneca saiu mal, não achou a bola. Está valendo, Neneca está voltando para o gol. Rafael Araújo disparou! Por cima, sem desvio! Eu acredito! Fabinho levantou, passou, Neneca soltou! Eduardo teve a chance! No rebote, o Eduardo mandou para fora. Teve gente achando que tinha entrado. Teve gente do outro lado, lá que está do outro lado. A bola bateu na rede pelo lado de fora, achando que a bola entrou. Vai terminar! Jogadores do banco do Botafogo pedindo o fim do jogo. Quarto árbitro manda todo mundo se afastar ali. Manda todo mundo sair da beira do gramado. Pantera bateu! Fim de jogo em Teresina! O troféu vai para Ribeirão Preto! Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão! Campeão brasileiro da Série D de 2015! Parabéns, Pantera! Parabéns, Marcelo Veiga! O título é tricolor! E agora a taça vai ser entregue. O capitão César Gaúcho. Com um beijinho na taça. Ele que teve que dar a volta por cima em 2015. César Gaúcho. Ele vai levar ali para frente. Ele vem para a parte da frente aqui do palanque. Ergue a taça César Gaúcho! O troféu é do Botafogo de Ribeirão Preto! O Botafogo é campeão da Série D 2015! E depois do apito final do árbitro lá na cidade de Teresina, os jogadores e toda a diretoria do Botafogo que estava presente em Teresina, comemorou muito. No estádio, no hotel e no aeroporto. A gente confere agora. Caralho, 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 caralho! Caralho, 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 caralho! O João Zinho não foi para nenhum jogo e veio aqui. Tem uma galera que queria estar aqui. Gilmar aqui, Baratela. Pô, todo mundo lesionou. Tá lá lutando pela gente. Lutou pela gente. Mas o senhor honrou os seus colizes. Na palavra de Deus, quando disse lá em Brasília, lá veio os sonhadores. Lá veio os sonhadores. O nosso sonho se concretizou. Amém. 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 Campeão! 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 Passa a conta agora, meu senhor Campeão Brasileiro Parabéns pra você, Campeão Campeão brasileiro Loretta e tricolor Loretta e tricolor Botafogo é o maior do interior Um Dois Três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! É campeão! É! Sidney vai pegar! Vamos ao nosso! Vamos ao nosso! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Agora temos todos os delegas! Um, dois, três, 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 quatro, seis, sete, oito, nove, dez! Vamos ao nosso! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Eu não tenho medo, sempre eu vou te acompanhar Demoramos, mas chegamos e ainda tiremos o remo Tiremos porque trabalhamos e também nós merecemos Já contei a minha história, pode começar a sorrir Vamos buscar nosso caneco no estádio do Piauí Nós podemos jogar em nove até dez e nós arrebentamos Molecada boa de bola aí com nós, ninguém aguenta E ainda no gramado do estádio Albertão, muita emoção Presidente Gerson Engraça emocionado, o Neneca, o César Gaúcho E quem se emocionou também foi o presidente da Federação Paulista de Futebol Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a chorar Boa a nós, glória a Deus, Deus é fiel Aí, Botafogo, campeão nacional pela primeira vez na história É o primeiro de muitos, glória a Deus Também vou fazer história com humildade, Deus é fiel, aqui é Botafogo Vamos calcar lá, amém, glória a Deus, Deus é fiel Alguns estão em todos os mata-mata, o Botafogo precisou esperar até os 48 para comemorar Com certeza foi muito sofrido, mas aqui tem história, aqui tem tradição Viemos sempre com humildade, conseguimos segurar, Deus é fiel Nós trabalhamos como se tudo dependência de nós e oramos como se tudo dependência de Deus Deus é fiel Indescritível É o Botafogo é assim, com muita garra É o Botafogo Todos os mata-matos até o 48 Coração tá bom É um a menos, ficou um a menos Viva o Botafogo, viva a sua gente Como é que vai ser o retorno para Ribeirão agora, Gerson? Nós vamos tomar muito É bom demais, desculpa o palavrão Mas é bom demais Obrigado, meu Deus, por tudo Obrigado a essa rapaziada Obrigado a esse cara aqui, que sempre trabalhou com a gente Ligando os batidores ali, mas é fundamental, muito importante O Nenê, aqui em todos os mata-matos, você teve que aguentar lá atrás Porque foi até os 49, 45, nos 4 mata-matos que o Botafogo passou Sem dúvida, acho que principalmente depois do mata-mata O jogo se resumiu nessa decisão de não tomar gol E graças a Deus, mais uma vez, consegui não tomar gol e ser campeão Já renovou para o Paulistão? Ainda não, mas Vai ficar Eu quero ficar, né Eu quero ficar da diretoria Finaldo, a emoção desse título com o Botafogo aqui no Piauí O senhor está emocionado Agradecer a todo mundo aí, a torcida do Botafogo ficou lá, não pôde fazer essa festa conosco aqui Mas assim, eu posso dizer que aqui foi criada uma família e essa família se doou, se entregou Vocês viram que rapaz, só moleque guerreiro aí, então parabéns, eu acho que merecedor disso aí é quem fez parte desse trabalho Eu quero dar ali um beijão para a minha família, né? Não faço não, isso é fruto de trabalho, eu acho que ninguém vem aqui ganhando a sorte Eu acho que a gente trabalhando, você tem acompanhado os trabalhos dia a dia lá, você viu que foram seis meses de pegada No começo a gente deu uma patinada, mas a gente conseguiu ajustar, tudo que eu falei que ia acontecer, graças a Deus aconteceu E o reflexo de tudo está aqui, o resultado de tudo está aí Um título brasileiro com merecimento e aí espero que agora a gente dê sequência nisso aí, né? Porque o Botafogo é muito grande para estar onde está, cara O Botafogo tem que chegar muito mais longe, é nisso que eu vim e me propus a fazer E eu espero que eu consiga concluir de coração Marcelo, só para terminar, nas oitavas, nas quartas, na semifinal e na final O Botafogo teve que esperar até os 49 para comemorar a oração de todo mundo, está bom, né? Ah, está bom, está bom, deu para testar todo mundo aí agora, principalmente o meu, né? O meu já está carregado O torcedor do Botafogo em cima não é fácil não, a gente enfrentou aqui Foi um estado inteiro, não foi só a equipe do River, não foi só os 40 mil que vieram no campo Mas a gente contou aqui um estado inteiro E eu queria agradecer o empenho de todos aí por ter vencido essa batalha Agora aquela belezinha lá vai lá no Rio de Janeiro, agora vai buscar ela Parabéns, Marcelo Rapaz, vocês viram tudo o que eu passei Falei, eu cheguei na minha lesão, cheguei no fundo do poço E essa torcida me trouxe de volta Acho que isso aqui é o ápice do jogador É campeão, baguá! É campeão! Poder ser campeão vai ser... É campeão, baguá! Felicidade, poder dar pra esses meninos ser campeão Pode ser que tenha a minha última Mas agora a gente se tornou grande Parabéns, Moraldi, parabéns a você da empresa também Você ser um campeão, primeira vez, hein? É com nós, e a gente vai entrar pra história E outra coisa, espere, que ano que vem a gente vai ser campeão de novo Tá aí então, torcedor botafoguense, toda a festa e emoção desta grande conquista Conquista inédita é o primeiro título nacional do Botafogo em sua história Só que a comemoração do Botafogo não terminou em Teresina, não Cerca de 1.500 torcedores aguardavam a chegada da delegação neste domingo Por volta do Almeida e meio aqui no Estádio Santa Cruz E daí a festa foi completa Em frente do estádio e depois uma grande carreata que parou o Ribeirão Preto E é com essas imagens que a gente vai terminar o Botafogo News desta semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 o Bota fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco, preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô do sol, tá com os ninguém recore Porque a galera do Pantera não é mole Amém